Marisabel Ei Marisabel Pegue a inteira em seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pegue a inteira em seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Estar em seu chapéu A própria obra que tem Depende de alguém que vá Seu nome Marisabel Sarei em seu nome, mas não é o que eu vou fazer Nem de alguém que passe em seu nome, Marisa Bel É que as penas são os cabelos Vamos para a praia, são os cabelos É que as penas são os cabelos Vamos para a praia, 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 são os cabelos Seu óleo lindo, seu óleo de olhar A lua foi caminhando Igual a mão da lua do mar O chiume dos seus olhos lindo, seu óleo de olhar Pegue a estrela e feche a mel Vamos para a praia, se torna a frente Pegue a estrela e feche a mel Vamos para a praia, se torna a frente E para a frente E para a frente Os irmãos de metralha É uma coisa nas praias. Obrigado. Obrigado que vocês terem vindo. É uma aventura que eu tenho feito a mão. E a coisa que eu tenho feito a mão. É pra ver o nome, caraquinho. Peraí, peraí, peraí. Quem é mais lindo? É o Zé ou é o Marcos? Quem acha que já é mais bonito levantar a mão? Quem acha que o Marcos é mais bonito levantar a mão? Ê, olha. E tá ganhando, não por muito, não por muito. É, não por muito, mas tudo bem. Quem é mais velha? É você ou ele? É, eu. É você mais velha? Tem quantos anos? 10. Já foi 18? Não, não, não. 50, 50. Perfeito. Você vai fazer com essa pessoa. A gente já pode casar. Já tem 18 e já pode casar. Obrigado. Um aplauso, obrigado. Tchau.